Sexta-feira, e nós chegamos hoje a mais um dia da nossa série especial sobre os 111 anos da Igreja Assembleia de Deus. Na edição de hoje da nossa série, você vai conhecer o Centro de Missões, um espaço que mantém a evangelização por todo o Brasil, por meio da Assembleia de Deus aqui em Bragança. Quem apresenta mais detalhes pra gente é o repórter Márcio Borges. Continuando as matérias especiais dos 111 anos da Assembleia de Deus em Bragança, hoje vamos falar um pouquinho sobre as missões da Igreja nesse processo histórico. Tanto é que é fundamental a missão da Igreja em outros países e também no Brasil, que tem uma sala muito especial aqui no Templo Central. É uma sala específica onde você vê aí, como você acompanha as imagens dos cartazes dos congressos, desde a primeira edição até a última edição. Já foram aí 24 edições ao todo. Temos um histórico aqui que diz o seguinte, o Centro de Missões da Assembleia de Deus em Bragança foi criado com o objetivo de enviar e manter missionários em locais onde não existem igrejas e teve como seu idealizador o pastor Afonso Menino Rei, inclusive ontem falamos dele na matéria com a irmã Eunice, e seu realizador o pastor Carlos Ari. Nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 1999, foi realizado o primeiro congresso de missões que levou o nome de Congresso de Missões dos Ceifeiros da Última Hora. Esse é um painel histórico, né? E aqui existe destacado alguns missionários da Igreja atuante. Pela informação que nós já apuramos, a Igreja faz missão em todo o país, né? E no Piauí temos aí dois casais missionários, um casal em Ananideua, um casal em Melgaço, também no Pará, e dois missionários em Bragança. E quem coordena este setor na Assembleia de Deus é a irmã Miriam Andrade, que está aqui do meu lado, e a irmã Elisene Medeiros, duas mulheres à frente de um projeto grandioso, né? Amém! Verdade! Um projeto maravilhoso que o Senhor tem colocado nos nossos corações, porque missão é independente, né? Pode ser homem, pode ser mulher, ouviu a voz do Senhor, o ID, nós vamos e fazemos missões. É um trabalho difícil para poder coordenar, né? Porque missão não é simplesmente fácil. É necessário que, do outro lado, os missionários tenham empenho, vontade, né? De servir e tenha recursos para poder mantê-los, né? Com certeza! Primeiramente, tem que ter o chamado de Deus. O entendimento é esse, ter o chamado de Deus, né? Das missões para fazer a obra do Senhor, e também requer o quê? Recursos, né? Porque além de levar a palavra de Deus, também temos que levar o alimento, o pão físico, o pão espiritual, e o pão físico também. Bom, essa missão acontece, é fundamental na igreja, como eu já disse, né? E a igreja está completando 111 anos. Como é que você avalia esse projeto, esse alcance que a igreja tem através das missões? Olha, isso é muito importante para a igreja, porque a igreja primitiva, além dela pregar a palavra de Deus, né? Ela ajudava também os cristãos da época, né? E isso é o ensinamento do nosso Jesus Cristo, né? É levar o evangelho, cuidar dos necessitados, cuidar das viúvas, dos pobres, levar a palavra de Deus, entendeu? E isso é muito importante para que a nossa igreja, ela venha a crescer. Porque o propósito mesmo, é levá-los ao reino de Deus, entendeu? Que eles venham conhecer Jesus, que cadeias sejam quebradas, cadeias que eu falo aqui, cadeias espirituais, né? Porque tem muitas pessoas que elas estão livres fisicamente, mas espiritualmente estão aprisionadas. E quem é que pode fazer isso? Jesus, através da vida dos seus servos. E qual é essa mensagem nesses 111 anos da igreja? Ah, a minha mensagem para esses 111 anos da igreja, é uma mensagem maravilhosa, que é a mensagem que o Senhor nos deu, e de pregar o evangelho. São 111 anos, né? Que começou lá em 1912, 1910 em Belém, veio para cá os pioneiros, né? Que foi Daniel Berg, Gunnar Wingre, junto com a Frida Wingre, e junto com a Sarah Bergre, mulheres que fizeram a diferença, como você perguntou lá no início, né? Mulheres que estão dirigindo aqui o Semadeb. Então, isso é honroso, né? Poder trabalhar nessa igreja, que tem uma história maravilhosa, um privilégio. Então, que todos nós, vocês que estão vendo esse vídeo, os irmãos da igreja, vamos levar esse legado, até o dia que Jesus voltar. Inclusive, na programação de amanhã, ela, a Miriam, estará representando a Frida, né? Isso, a Frida. Para mim é uma honra, e Deus tem colocado um projeto muito lindo, no meu coração, para a gente estar resgatando a memória dessa mulher, que fez a diferença, que tem uma história de luta, que tem uma história de garra, que não foi fácil. Porque a verdade é essa, pregar o Evangelho não é fácil. Tem muita gente que vê assim, ah, é maravilhoso, mas não é fácil. Mas, quando nós temos um chamado do Senhor, né? Nós devemos ir e fazer o ID. Muito bem. Conversei aqui com a Miriam Andrade, missionária, é uma das que coordena aqui, esse setor de missões, tão fundamental, para a Igreja Assembleia de Deus, em Bragança. Muito obrigado, Márcio, e muito bom conhecer mais esse espaço, da Assembleia de Deus, aqui em Bragança. Ao longo dessa semana, apresentamos detalhes importantes, da trajetória, do desenvolvimento, e de como a Assembleia de Deus, está vivendo os seus 111 anos, aqui no município Bragantino. As comemorações, irão ocorrer nesse sábado e domingo, quatro e cinco, nas diversas igrejas Assembleia de Deus, localizadas aqui, na cidade de Bragança. Você pode participar, dessa celebração, que irá acontecer no Templo Central, e nas igrejas, denominadas de distritos, distribuídos pelos bairros de Bragança. O SBT, aqui do município, parabeniza a Assembleia de Deus, pelos seus 111 anos, de fundação, histórias e conquistas, em solo Bragantino.